Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Henrique Alves. E não, eu não sou um nerd. E este é o meu humilde canal. Se você curte um bom entretenimento, inscreva-se e ative o sininho de notificações pra receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Me siga no Instagram, henrique.alves. Dizem que o dinheiro não traz felicidade. Isso pode até ser, mas que o dinheiro traz beleza? Ah, isso é indiscutível. E eu vou provar isso agora, no vídeo de hoje. Vamos reagir a fotos de famosos antes e depois da fama. Ah... O que foi, Henrique? Você tá brincando, né? Você só pode estar de brincadeira. Você colocar a foto da Dilma aqui pra mim reagir o antes e depois dela. O que que tem? É sacanagem. Já que já colocaram a foto da Dilma aqui pra mim reagir, eu vou reagir. E é muito engraçado. A Dilma antes e depois é a mesma coisa. Não mudou nada. Nada mesmo. Juliana Paz. Esse é o antes da Juliana Paz. Antes dela ser picada pelo rica vírus. Ela não era feia, não. Ela era tão bonitinha. Mas, depois que foi contaminada pelo rica vírus, melhorou 100%. Kelly Key. Antes e depois. Bom, a Kelly Key também não era feia, não. Ali, ela... Essa foto aqui que colocaram pra mim reagir, ela era criança, né? E agora, depois que foi contaminada pelo rica vírus, ficou bem melhor. Tem essa outra foto antiga da Kelly Key aqui. E essa aqui tá judiada. É aquele que melhorou bastante. Agora o Wesley Safadão. É, camarada. Mas tu era feio demais. Você poderia até ser safado, mas não pegava ninguém não, viu? Melhorou muito. Valesca Popozuda. Era a Valesca do Chechuda? Caramba, hein? Que diferença. Ficou muito melhor, né? Ficou muito melhor. Valesca Popozuda, antigamente... Era bem feio. Que susto! Meu Deus! Joelma? Que que é isso? É, Joelma. Melhorou também muito mesmo. Melhorou bastante. Belo. Belo aqui de Belo não tem nada, né? Bom, o Belo antigamente ele era bem feio mesmo. Horrível. Aí depois ele deu uma pouca melhoradinha. E agora ele tá muito bem. Tá muito melhor do que antes. Ele arrumou os dentes e já deu um outro naipe. Cuidou mais da beleza. O Belo agora melhorou bastante. Melhorou bastante. Comparando com a foto antiga e com a agora. Conseguiu dar uma melhorada no visual. Mentira! Agora um ícone sexual. Mulherada vai à loucura por causa desse cara. O melhor jogador de futebol. Cristiano Ronaldo. E você, Satanás? Meu Deus do céu! O que que é isso? Cara, se o Cristiano Ronaldo conseguiu mudar isso por isso... Não existe gente feia no mundo, não. Realmente existe gente pobre. Isso é um milagre. Como? O cirurgião aí que mexeu na cara desse rapaz aí... O cara é um santo. O cara faz milagre. Realmente fez um milagre no Cristiano Ronaldo. Meu Deus! Carla Pérez. Que que é isso? Mas também é sacanagem né gente? Vocês pegaram uma foto dela ali... Que ela não fez uma feição muito legal não. Porque eu... Na minha idade de adolescente aí... Eu lembro da Carla Pérez. Ela não era feia desse jeito não. Isso aí é a foto que vocês pegaram dela aí. É sacanagem. Pegaram uma foto dela fazendo careta. Melhorou 100%. Agora ela tá muito bonita. Melhorou muito. Claudinha Leite. É, a Claudinha Leite era meio fofinha né? Fofuxinha. Melhorou muito. O Rica Vírus fez muito bem pra Claudinha Leite. Nossa Senhora! Meu Deus! Gustavo Lima! Que que é isso? Que cabelo era esse Gustavo? Que você usava rapaz? Você não tinha espelho em casa não? Hã? Cara, eu não preciso nem comentar né? Milagre também. Milagre. Gustavo Lima melhorou muito. 500%. Que ele era horrível. Vamos ver se vocês adivinham quem que é essa garotinha aí. É um ícone sexual também. Essa é a Megan Fox. E ela era feia viu? A menina era judiada. E melhorou muito depois que foi picada pelo Rica Vírus. Só que muitos de vocês não devem saber. Mas ela começou a vacalhar o visual dela. Porque todo mundo acha a Megan Fox bonita. Não precisa mexer em nada. Ela andou fazendo algumas cirurgias plásticas. E começou a vacalhar o visual. Vejam como ela ficou. E eu na minha opinião não gostei não. Não era melhor antes. E se ela continuar fazendo essas cirurgias. Ela vai ficar horrível. Porque tem muito exemplo aí de famosas. Que começou a fazer aí umas plásticas. Começou a fazer cirurgias plásticas. E ficaram horríveis. Nossa. Isso é uma bichona. Que que é isso? Você é de qual planeta? Da Terra mesmo? Eminei. O melhor cantor de rap. Rapaz do céu. Menino. Cara feia que você tinha. Melhorou muito. Muito mesmo. Que que é isso? Melhorou muito. O dinheiro fez muito bem na vida desse rapaz. Nayara Azevedo. É. Melhorou muito. Ela era fofinha na época, né? Deu uma arrumada nos dentes. Afinou o nariz. É. Melhorou. Melhorou bastante. E as coleguinhas. Simone Simara. As coleguinhas. Também na fotinha delas antiga. E elas eram bem novinhas. Bem magrinhas. E com a roupinha assim. Bem feinhas, né? É. Melhorou bastante. Melhorou 100%. Melhorou muito. Com certeza. Dinheiro. Não traz felicidade. Mas faz milagre. Dá pra comprar beleza com dinheiro. Olha o Tom Cruise, cara. Que ridículo que ele era. Ele era bem patinho feio mesmo. Isso que eu falo. Pra vocês aí que são jovens. Não julguem a beleza de coleguinha aí não. Falando que é feio e bonito não. Porque no futuro a coisa pode mudar. Aqui o patinho feio virou um cisne. Incrível a modificação. Shakira. A Shakira também antigamente era bem feinha, né? E agora ficou topzera. Ficou bonito. Dinheiro fez milagre na vida de ela. A cantora Ludmilla também é outra que melhorou bastante o visual. Melhorou bastante a fama e o dinheiro fez muito bem pra Ludmilla. Deu um upgrade. Arrumaram. Viviane Araújo. Pra quem não tá acreditando, essa era ela antigamente. Viviane Araújo. E ela, hoje em dia. A Viviane também deu uma melhorada, viu? Deu uma melhorada boa. Porque ela era bem esquisitinha também. E agora com vocês, Zezé de Camargo e a ex-mulher dele, Zilu. Cara... É muita... A diferença é grande demais. Parece outras pessoas. É... Antes da fama eles eram bem derrubadinhos. Melhorou muito. Melhorou muito. O formato do rosto do Zezé até mudou. Parece que é outra pessoa. Incrível. Incrível. Aí vocês já estão de sacanagem, né? Pegou uma foto minha aí do fundo do baú. Você não gosta de usar a foto antiga? Colocar aí no vídeo pra mim reagir, né? Reage a ser um passado feio aí. Se vocês não estão acreditando, esse aí era eu. Numa fase ruim da minha vida aí. Na época eu era solteira. Bibia pra caramba. E o pessoal aí fizeram sacanagem, colocaram minha foto aí. Mas já que tá aí, um dia eu conto pra vocês a história da fase triste que teve na minha vida. Um dia eu vou ter coragem e vou contar pra vocês. Mas esse aí é um registro da época em que minha vida não andava muito bem, não. E não sei por que que eles colocaram essa foto minha aí. Porque eu não fiquei famoso e nem rico ainda. Então, né? No dia que eu for fazer um antes e depois de mim, depois da fama, é só depois que eu for ficar famoso e rico, né? É só pra vacanhar mesmo que o pessoal faz isso. Cambada de vacilo não, viu? Então, galera, ó. Só pra lembrar, tô falando ali, tô reagindo no pessoal, falando que é feio e bonito. Mas eu também não sou bonito, não. Eu sou feio também. Eu só tô mostrando pra vocês que o dinheiro compra beleza sim. Então, meu amigo e minha amiga, se você se acha feio ou feia, não se preocupe, não. Porque você não é feio nem feia. Você só não tem condição financeira de tratar do visual, né? De comprar roupas novas, de fazer, arrumar o cabelo, mudar o rosto. Mas não existe gente feia no mundo, não. Existe gente sem condições financeiras. Mas e aí, o que vocês acharam do vídeo? Qual famoso ou famosa que mais te surpreendeu? Comentem aí. E se gostaram do vídeo, deixe o seu joinha. Se não gostou, deixe o seu negativo. O importante é você interagir com o canal. Então o vídeo de hoje foi esse. Agradeço a presença de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Um beijo do gordo. Que viadão bonito, hein?